Eu tava vendo seus vídeos no YouTube, né? Eu vi que teve um... Acho que uns três vídeos teus que você... Meio que era uma treta com a 99 que eles não estavam repassando. Acho que era... Pelo que eu entendi, era uma promoção que tinha e os caras não estavam repassando. Explica essa treta que aconteceu aí, velho. É... Eu tava descobrindo o YouTube. Porque o YouTube, ele é assim... Se o cara quer você bem dentro dele, você tem que ser meio que um escravo do YouTube. É. E não só do YouTube. Hoje em dia, várias redes sociais. E o YouTube quer que você seja um escravo dele. Aí ele ficava mandando esse shorts, né? Uhum. Faça um shorts, faça um shorts. Ele quer saber, vou fazer um shorts dessa... Brincadeira de mau gosto aí da 99. Porque é o seguinte... Eles brincam com o motorista de grana, velho. Sim, você ganhava 900 reais. Na semana do ano novo, você fazia o dinheiro assim, rapidinho. E aí eles não queriam pagar. Caralho, mano. Porque a adesão de motorista foi muito grande. E aí eles ficaram meio... Eu acredito... Eles falaram que foi um erro sistêmico. Eu não acredito. Certo. Aí, no mesmo dia, eles mandaram a mensagem corrigindo, falando que ia realmente pagar. Aí eu retransmiti pro pessoal, shorts bombando lá. E aí... Falei pro pessoal. Falei, pessoal. Vocês estão... Pega no pé da 99, meu. Rede social cai matando. Regaça, né? É assim que faz, entendeu? E aí eles pagaram. Eu vi que um dos vídeos, você mostra que eles mandaram uma mensagem... Tem gente ainda... Que não recebeu. Que não recebeu? Caralho, que fita. Aí, sei lá. Às vezes o motorista é um cara assim, tá empolgadão, molecão. Vai lá e gasta 900 reais no cartão de crédito. Achando que vai receber. Contando com o bagulho. É. Aí é pesado. Pesado, né? Então, por isso que eu brigo. Ah, mas esse bagulho de erro de sistema, eu fico puto com esses bagulho, mano. Eu fico muito puto, velho. Ah, esses caras de sistema... Ah, mano. Não, mas não é nem isso. Mas assim, porra, teve um erro no sistema, mano. E aí, ninguém percebeu essa porra? E aí, tipo, beleza, teve um erro no sistema? Ok. Ok. Tudo bem. Paga. Problema teu, mano. Paga por isso. É isso mesmo, entendeu? Pagar de forma manual, né, mano? Se não tem um sistema, tem que ter uma segunda. Não, não. Deu pau aqui. A gente imaginou. A gente contava com mil motoristas na promoção. Só que a gente alcançou aí 10 mil motoristas na promoção. Teve um erro no sistema. O sistema era pra ter limitado ali nos mil e acabou um zero a mais ali e fodeu. Beleza, paga. É, mas aí... Não é um problema teu, irmão. É um problema teu, irmão. Exatamente, um compromisso. Já teve uma live que eu fiz no YouTube. Falando agora de coisas assim que eu acho legais, né? Sim. Eu tava assim, no metrô, voltando pra casa. Aí o Uber caiu. Plataforma inteira, global. Aí, falei, quer saber? Vou fazer uma live. Aí tinha um celular. Sempre, né? Pai de família não tem pra investir no celular. Então ele fica com o celularzinho ali intermediário, né? Aí peguei, desci do metrô. Tava no metrô, lá no Brás. E abri uma live de lá. Tive que baixar, encerrar todos os aplicativos, né? Pro celular ficar fluido. Aí eu fiquei fazendo a live ali e um monte de gente entrou na live. Foi legal. Pô, que da hora, mano. Uma experiência divertida, assim. Porque você vê o público interagindo, né? É igual aqui, mó honra participar. Ó, legal. É assim, é meio que um sonho. Eu sou um cara que tem mini sonhos. Mini sonhos. Igual você vai lá na padaria, compra um mini sonho. Você vai lá, meu primeiro sonho. Casar, se faz de família, constituir, né? Segundo sonho, trabalhar, né? Ter filhos e tal. Ter uma filha menina. Né? Casar. Tipo, comprar um carro. É com esporte. Era o carro do meu sonho. E hoje em dia até... Aí... Isso é legal pra caralho. Isso é legal, né? Tipo, você ter pequenas metas. E tipo, porque... E às vezes é mais interessante você ter pequenas metas. Sim. Várias pequenas metas. Do que ter uma meta pica muito distante. Exato. É bom ter a meta top? É bom. Mas faça pequenas metas. Porque isso te motiva a continuar. É, chegar na meta, você dobra a meta, né, mano? É. Aí vira Dilma, né? Não, mas é sério, mano. Tipo assim, pô, vou colocar metas anuais, vai, digamos assim. Mas sim, sim. Eu vou fazer cinco coisinhas assim. Coisinhas simples. Sim. Pequenos hábitos que você quer eliminar ou quer criar. Mudar. Bons hábitos. Sempre, né? Cara, coisinhas simples. E aí colocar um só no ano que é top. É. Assim, ó. Isso aqui, em dezembrão, eu quero estar assim, ó. Isso aqui. Só que eu vou fazer vários outros. Porque esses outros vão te motivar pra você fazer aquele top, tá ligado? É isso mesmo. O foda da galera é que a galera, tipo, chega final do ano, vai lá e faz uma lista de trocentos desejos ali. É tudo desejo treta, mano. O que você não fez há dez anos, irmão? Você não vai fazer em um ano. Esquece, velho. Tipo, o cara tá... Você tá adiando desde 2012. É. E não vem o negócio. É. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma